e aí foi o que foi informado pelo Jorge Nicola falando isso que o lateral já teria escolhido o Flamengo tá lembrando que ele tá com aquele problema judicial contra o Santos então o Zeca já estaria negociando a vinda para o Flamengo esse lateral que é muito bom o lateral do Santos aí tá dizendo aqui o seguinte, não tem uma matéria que eu tô lendo aqui que tá falando que no primeiro dia útil de dezembro os advogados de Zeca conseguiram um habeas corpus liberando ele do vínculo o grande problema do Flamengo contratar o Zeca agora é que ele pode ser o condenado, obrigado a pagar depois 50 milhões que é o valor estipulado da multa do vínculo dele, então é complicado